A base da polícia rodoviária próxima a Brodowski pode sofrer alteração. A possível mudança é vista com preocupação pelos governantes da cidade, porque coloca em risco a segurança da redondeza. A base fica na rodovia Cândido Portinari, quilômetro 334, há mais de 10 anos. O vice-prefeito de Brodowski e o vereador estão preocupados com a possível mudança que pode haver no local. Segundo eles, há informações de que o efetivo deixará de fazer as abordagens na pista. Essa base sairia de Brodowski, não o prédio, mas sim a base policial, os efetivos, e ela funcionaria só com monitoramento. E eles teriam uma base fixa na Vinhanguera, no município de Cravinhos. Para a gente seria muito ruim, porque essa abordagem é uma barreira que nos dá maior segurança para a nossa cidade. A base foi construída aqui justamente porque o local é considerado rota de fuga de bandidos. E também porque há duas balanças de veículos de carga, uma no sentido norte, uma no sentido sul. E a presença de policiais dá mais segurança na redondeza. Eu acho que se monitorada, ela vai abrir a porteira para estar passando droga, bandido, porque aí não vai ter ninguém para abordar, vai ser só fio mágico, aí não tem nem como você estar sabendo se é bandido ou não. Os representantes do governo municipal foram buscar uma explicação com o secretário de Segurança Pública, mas voltaram para casa sem muita informação. Ele falou que ia analisar com o bom senso, que ele como secretário de Segurança tem que ver esse sentido. E nós explicamos todas as razões da permanência desse monitoramento e dessa abordagem. Então essa base seria de extrema, fundamental necessidade que ela permanecesse. Gislene Lopes, de Brodowski, para o Jornal da Clube. A polícia rodoviária e a Secretaria de Segurança Pública não se pronunciaram até o fechamento desta edição.